O Mãe de Amar Para os acidentes da ternura Com o meio de estar sentado e calmo Sentado e calmo com a minha amada Com o meio de estar sentado e calmo Sentado e calmo com a minha amada Vendo os amigos desvanecerem-se Na fria névoa da manhã Com o meio de estar amada contigo E repulsado sobre estas notícias Como meio de estar amada contigo E repulsado sobre estas notícias Setas que lançam inesperadas Para o meu flanco tão mortal Não posso estar serenamente Não posso amar serenamente Não posso estar serenamente Não posso amar serenamente Os versos esmagam-se na boca E fica mais amarga a minha boca Não posso estar serenamente Não posso amar serenamente Não posso amar serenamente